Por isso pro tempo do Asas, Gantiga, o bala pro setor esquerdo pra Gabriel novamente, Gabriel recebeu, abriu o espaço pra Devira, vai largar na frente, passou por um, recolheu, levantou, no gol! Asa! Gol! Asa! Gol! É, Alvinegro, Júnior Viçosa, o pai da criança, Júnior Viçosa, meu bom garoto, garoto, maroto, esse Júnior Viçosa é danadinho, é malandrinho, toca fogo no barranco do Bané, faz o primeiro pra gente ver, na marca de nove minutos, jogados passados de futebol, primeiro tempo de jogo, voar, voar, voar! Boa bola largada na frente com o Kerton, recebeu, passou por um, recolheu, abriu, alugou, 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 alugou! Asa! Gol! É, 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 é. É, é, é o Vde**! É, 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 é o Vde**, galera! Para explodir o pulmão aqui no Estado Municipal, a camisa 8.